Está a caminhar para o fim esta taça Vitor Hugo, décima taça Vitor Hugo, que tem de correr aqui no Multiusos João do Mar. Para já, pelo que tem visto, o que é que tem achado desta competição aqui no Multiusos? Uma competição que tem sido bastante diversificada, porque temos muito público, muita animação e acima de tudo ver o feminino a jogar com esta envolvente, com esta animação. Eu sendo vereadora do desporto e sendo do sexo feminino, fico realmente muito agradável. Pode falar-nos um pouco de João do Mar em termos desportivos? Os professores ficam um pouco melhor a perceber aquilo que vale a cidade e o município. João do Mar, de facto, tem uma particularidade, é muito eclético. Eu dizia há pouco, nós temos todos os desportos possíveis e imaginários, o que nos torna, em termos de câmara, um bocadinho mais dificuldade a trabalhar, porque de facto nós queremos apoiar o desporto em si e temos que apoiar todos os desportos que existem. De facto, dificulta um pouquinho mais o nosso trabalho. Mas temos associações, temos cerca de 250 associações culturais, sociais e desportivas, sendo que 150 são desportivas. E dessa forma, penso que já é do conhecimento de toda a gente, Gondomar, há cerca de um ano e meio, candidatou-se à Cidade Europeia do Desporto, em 2017. E talvez seja o reconhecimento do que vem de se faz em Gondomar, a forma que se pratica a atividade física em Gondomar e o desporto, foi-nos reconhecido esse título e Gondomar, em 2017, será a Cidade Europeia do Desporto. E esperamos ter muito desporto, muito básica, de todas as atividades que sejam possíveis praticar em Gondomar. Um dos aspectos que mais tem despertado a atenção de todos é a grandiosidade do pavilhão multi-usos. Pode falar-nos um pouco também do pavilhão em si, a capacidade que tem, o que é que pode acolher, digamos assim, em termos de evento? O multi-usos, como o nome indica, é mesmo um pavilhão multi-usos. É um pavilhão que faz para o ano, precisamente, 10 anos. O multi-usos é projetado pelo arquiteto Cisa Vieira, desde logo é uma obra de arquitetura de reconhecimento nacional. E, de facto, o nome diz tudo. O multi-usos dá para atividades esportivas, culturais. Temos tido imensos concertos, penso que terá sido isso que tirou o multi-usos do anonimato. Hoje em dia, já somos procurados. Quando chegamos cá há três anos, o multi-usos não tinha qualquer atividade. Neste momento, temos a agenda completamente cheia até ao final do ano. E em 2017, também, já temos quase a agenda completamente completa. Portanto, convido toda a gente a vir ao multi-usos de Gondemar, quanto mais não seja para o ano, na cidade europeia do desporto. E agora, para terminar, é para continuar esta parceria entre a Federação Portuguesa de Basketball e Gondemar. Tinha muito gosto em receber mais eventos basketbolísticos. O que é que é necessidade? Tivemos, desde logo, muita empatia, quer com a Associação de Basket do Porto, quer com a Federação Nacional de Basket. E, de facto, tenho o seu presidente ao meu lado hoje. E já tive reunião com ele há 15 dias atrás. E já temos, efetivamente, para 2017, muitos eventos. E a parceria, penso que está para durar.